Bom dia, acordou? Tá vivo? De glória a Deus. É mais uma oportunidade que Ele tá te dando pra você recomeçar a sua vida, recomeçar os seus sonhos, uma semana que vem pela frente. Comece o dia dizendo bom dia, Espírito Santo. Se você talvez tenha fraquejado, ou fracassado, ou tropeçado, durante essa semana, durante o final de semana, o grande amor do Senhor nunca cessa e a sua misericórdia se renova amanhã após amanhã. Eu abençoo o seu dia como seu pastor, como seu irmão em Cristo. Abençoo a sua semana e profetizo que até aquilo que é pra dar errado vai dar certo. Profetizo que o Senhor vai adiante de ti pra endireitar os caminhos tortuosos, pra quebrar as portas de bronze e despedaçar as trânsito de ferro. Um ótimo dia, eu te abençoo. Quem tá filmando é a minha esposa querida, bispa Ina. Bom dia, amor. Bom dia, povo de Deus. Daqui a pouquinho ela vai estar aí com você na TV, na rádio, tá bom? Bom dia, te amo, fica na paz do Senhor.